A CIDADE NO BRASIL Ele é muito sombrio e misterioso, mas é uma boa pessoa. E aqui, Vanessa Enoteca. Ela fica esquentadinha quando bebe. Maneiro. Rag, né? É aquele vilarejo no interior. Entendi, e você saiu da roça e entrou com os cavaleiros mágicos, não foi? O que você acha de uma recompensa bem especial? Obrigado pela oferta, mas o meu coração já pertence a uma deusa chamada Irmã Lily. Continuando as apresentações... Ele é o Lucky Volta. Adora lutar. É obcecado por batalhas, mas é um bom rapaz. É um prazer. Gosta de lutar? Vamos lutar, vamos lutar! O quê? Hã? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL